Eu já estou com a minha convidada no estúdio do nosso programa, porque hoje nós vamos falar sobre o show de prêmios, né? A Neuza Barbado Farias, ela que é a Supervisora de Capitação de Recursos do Hospital UOPECAM, daqui da nossa cidade, Moarama, Paraná. Tá bom? Vamos ver o que ela traz pra gente. Tudo bem, Neuza? Tudo bem, Tamires? Como vão todos? Tranquilo? Obrigada por mais uma vez essa oportunidade. E daí, como é que está o nosso show de prêmios? Vai acontecer ou não vai acontecer? Vai acontecer, porque ele é totalmente virtual, né? Vai ser transmitido pela página do Facebook do hospital no dia 15 de dezembro. Então, não foi preciso alterar nada. Então, quer dizer que é na página do hospital, Facebook, que vai acontecer. Exato. No verso da cartela tem um QR Code. Basta ligar a câmera do celular e apontar que já abre diretamente na página. Mas não é necessário estar acompanhando. Os canhotos vão estar preenchidos com o nome e telefone. E aquele que for os grandes ganhadores, os grandes sortudos, a gente vai fazer a ligação no momento do sorteio. Isso. Não fiquem apavorados, né? Quem comprou, porque às vezes tem muitos casais já de idade que eles não sabem fazer todo esse processo. Então, não se preocupe, tá? Dorme legal. Porque se você for sorteada, então, as meninas do hospital entram em contato com vocês, né? Porque tudo vai acontecer por ali mesmo, né? Por ali mesmo. Vai ser a transmissão ao vivo no dia 15, a partir das 19h30. E nós queremos conversar com todos os ganhadores no mesmo dia. Vamos fazer a ligação. Esteja com o celular na mão pra gente ligar. Verdade. Vamos falar, então, sobre tudo, porque não é só o Moarama que vai ter o show de prêmios, né? Que terá. Isso. Ele vai ser realizado aqui no auditório da OPECAM Del Moarama. Só que nós temos cartelas distribuídas em toda a região Del Moarama e Cascavel. Ah, então tem... Sim, nós dividimos. Uma parte das cartelas foi mandada pra Cascavel. Assim ajuda a vender. Isso. Mais rápido. Como a transmissão é pelo Facebook, não importa a cidade que a pessoa está, que ela vai poder assistir. E as pessoas que estão nos assistindo, que gostaria de comprar, Neuza, que dá tempo ainda, porque acho que é dia 15, né? Dá tempo ainda, isso. Dia 15. Então, ainda tem tempo de procurar suas cartelas. No comércio de um Moarama, em vários locais nós temos. E na região também, todas as cidades, nós temos pelo menos um ponto de venda. Então, pelo telefone 2031 0783, a gente informa se é de fora da cidade, quem é o vendedor. E aqui nós temos com as legionárias. Então, no comércio das legionárias, no comércio de alguns rotarianos, o Chico da Panificadora Moreira Salles tem, na Reducópias tem, em mercados tem, farmácias. Então, é só procurar ou entrar na nossa página do Facebook, vai lá no bate-papo. Gostaria de adquirir tantas cartelas. A gente manda levar também ou informa um ponto de venda mais próximo. Sim. E como nós falamos, não tem problema se as pessoas são lá de Guaíra ou... De qualquer lugar. De qualquer município. Isso, inclusive nós temos mandado para fora do estado, pessoas que entraram em contato. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo. Nossa, foi longe. Sim, porque a gente coloca nas nossas redes sociais, então até mesmo os familiares vêm e sabem da causa e procuram e a gente manda. E também tem outro porém, né, porque às vezes uma pessoa ficou internada, se recuperou bem. Tratamento, nem vou falar tratamento porque é uma excelência o tratamento do Hospital PECAM, tanto de Moarama quanto de Cascavel, né? E às vezes a pessoa ficou tão feliz, mas tão feliz com a recuperação, a família ficou feliz, que acabam, né, pedindo também. E aquele um que nunca precisou, também é uma maneira de agradecer. Isso mesmo. Aquele dinheiro que você não gastou com doença, você pode gastar ajudando uma pessoa que mais precisa. E sempre tem, né? Dos dois lados. E o valor da cartela? Isso. A cartela custa apenas 10 reais cada uma e a premiação é um total de 33 mil reais em prêmios. Então as cartelas são numeradas. Pelo número da cartela a gente vai fazer 10 sorteios de 500 reais. Então não precisa encher, não precisa marcar as bolinhas, né? E aí o bingo mesmo, né? São quatro rodadas. Uma de 3 mil, uma de 5, uma de 8 e o grande prêmio de 12 mil reais. Esse é o prêmio em dinheiro, mas só que nós temos outros sorteios. Tudo em dinheiro. Tudo em dinheiro. Tudo em dinheiro. Então um investimento de 10 reais, você pode ter um retorno de até 12 mil reais. E neste momento vem muito bem o dinheiro, né? Um dinheirinho. Neste momento em que a pandemia está aí, os gastos aumentaram e as entradas diminuíram, né? Você vê que não tivemos nenhum show, não tivemos o Jantar Amigos da Opecã, que era para ter sido em novembro. Exatamente, porque quando faz é recurso para o hospital. Isso. Até mesmo aquele outro show de prêmios que as legionárias faziam, né? Que era um valor maior, mas um show diferenciado que elas faziam, né? Sim, exatamente, sim, sim. Tudo era aglomeração. Então nós não estamos tendo nada. Também por conta da pandemia as pessoas ficam mais receosas de gastar, de doar, né? Então está bem complicadinho. A captação caiu bastante, os valores e os gastos aumentaram muito. Então por isso a gente vem aí conclamar que a população mais uma vez colabore. Pois é. Eu sempre falo porque se baixou a guarda que a gente fala, né? Estava melhorando, estava todo mundo feliz. Daí ninguém mais queria usar máscara, né? A maioria, né? E daí foi aonde que explodiu novamente. E claro que a maioria fica no hospital pecando, não é? Sim, e também em virtude disso... Hospital referência do Covid-19. Referência do Covid, é. E aí a gente teve que parar com outros tratamentos. O Covid, ele tem uma despesa muito maior por conta de maior quantidade de EPIs. tudo subiu, então por isso os custos aumentaram. Nossa, imagino. E tem bastante internos lá do Covid, né? Você sabe alguma coisa? Não sei, não. Me parece que agora essa semana estão todos lotados, né? Meu Deus, olha só. Eu falo o seguinte, se você não cuida, você acaba prejudicando o trabalho de muita gente. Isso. É como nós aqui, você acha que nossos entrevistados também, eles dizem aqui, ó, vamos esperar um pouquinho. Eu quero ir, mas eu vou esperar um pouquinho. Medo de contaminação. Então essas coisas todas, a gente tem que cuidar muito, porque se você cuida, você vai ter o teu trabalho, né? O patrão não vai fechar as portas. E você estará respeitando muitas outras pessoas. Que infelizmente isso acontece, né, Neuza? É, situação é bem delicada, a gente tem que cuidar da gente e dos nossos, né? É, verdade. Vamos dar uma reforçadinha, então, no nosso show? Então vamos. Então acontece no próximo dia 15, então até o dia 13, dia 14... Horário. Terão cartelas à venda às 19h30 pela página oficial do Facebook do Hospital Opecã. Facebook, né? Aí acho que é só o Hospital Opecã. Sim, já encontra fácil. Isso, quem tiver a cartela em mãos, vira, no verso tem aquele quadradinho, que é o QR Code, não precisa acessar nada, é abrir a câmera de foto do celular e apontar, já é direcionado na mesma hora para a página do Facebook do Hospital. E participa. Aí assiste por ali pelo celular. Se quiser entrar pelo computador também, né? Tem como entrar na página. E se não puder, se não conseguir, não se preocupe. Só irá concorrer, só irão concorrer aquelas cartelas que foram realmente vendidas. Ela tem um código de barras no canhoto, vai ser feito a leitura e a validação das cartelas vendidas. Então, não tem problema de falar que, às vezes, ganhou uma cartela que não foi vendida. Então, só aquelas que forem vendidas que estarão concorrendo e os prêmios irão sair todos. Eu reforço isso, Tamires, porque às vezes a gente compra aquela que é de número da Loteria Federal, né? Ah, sim, sim. Então, pode acontecer daquele número que foi sorteado pela Loteria Federal ser um número que não foi vendido, que ficou, porque a gente nunca consegue vender todos os números. É verdade. E no caso do nosso show de prêmios, os prêmios irão sair todos. Só vai concorrer às cartelas vendidas. Nelsa, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. E vamos torcer mesmo que esse show de prêmios seja um sucesso. Será. Em nome de Jesus. Acho que é o primeiro que nós estamos fazendo do ano, né? É. Show de prêmios. É o primeiro show de prêmios do hospital. Do hospital. Desta categoria, né? Sim, sim. Porque tinha aquele que era das legionárias, que eram assim, premiações, ganhas no comércio, né? Então, colchão, sofá, poltrona. Cobertores, colchas. Esse é um diferente. Quando as coisas voltarem ao normal, nada impede que as legionárias voltem a fazer aquele que as pessoas gostam de ir, marcar ali na hora, né? É diferente. Então, nessa categoria, é o primeiro do hospital. Nossa, que bom. Então, é um projeto piloto. Se Deus quiser, vai dar certo e a gente virá com outros. Será um sucesso novamente ano que vem. Muito obrigada, novamente, a você por estar sempre com as portas abertas para o nosso hospital. Deus abençoe e até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.